Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Eu sou o Ivan Ibero, servidor público federal e investidor individual e eu venho trazer para vocês minhas experiências aqui sobre investimentos. Te ensinar também a investir sobre ações, renda fixa, fundos imobiliários. E hoje é dia que a gente fala da Rede Dó, São Luís, código RBOL3. A gente fez a IPO recentemente, então a gente vai dar uma analisada nesse hospital, nessa rede de hospitais, uma visão geral aqui, sempre importante você saber onde você está investindo. Você colocou dinheiro no IPO? Para o vídeo aí, deixe seu comentário que você acha da Rede Dó, se você já usou, se você é aqui no Rio de Janeiro, é muito provavelmente você já usou e ele domina aqui a rede privada no Rio de Janeiro. A gente vê que ela foi fundada em 1977, aqui no Rio de Janeiro, portando uma empresa bastante grande, o que é bom, embora tenha sido feito com a IPO recentemente, a maior rede integrada de cuidadosos de saúde do Brasil. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, Tampucco, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e o Distrito Federal. Não é não conhecido, esse vídeo pode ser também apenas ouvido, pode ser utilizado em formato de podcast, eu vou mostrar o gráfico da ação, mas nada, se você apenas estiver me ouvindo, você pode continuar aí, tranquilamente, você vai absorver, vai aprender bastante sobre esse assunto. Então, a gente vê aqui, é uma gigante, são 58 hospitais, 50 clínicas oncológicas, mais de 9.600 leis, a gente vai ver, ainda está crescendo, ainda está fazendo fusões, aquisições, 50 mil colaboradores, 90 mil médicos, que é isso aqui, 3 milhões de investimentos de emergência, por ano, realmente, é o mais gigante. Mas eu tenho que fazer alguns recados aqui, alguns recados importantes. Então, atenção, esse vídeo não representa uma recomendação de compra ou de venda do antigo citado. Nós vamos fazer muitos elogios à Rede Dó, mas não é porque você viu um cara no YouTube falando sobre a ação, você deve imediatamente ir lá comprar, que é uma coisa boa. Não, você vai estudar esse, você pode ver outros vídeos também, para você ir ali no seu, formar o seu convencimento. O caráter aqui é apenas opinativo e educacional de ver aqui, só que no Rio de Janeiro, que eu te coloco aqui, é uma gigante, temos 14 hospitais clínicas aqui da Rede Dó, Clique São Vicente, Nagávea, Tabati, Badim, Maracanã, Bangu, Barrador, excelente também, Caxeiro Produção, Copador também, muito famoso de tal, Copador, muito interessante, muito domina aqui quem aqui do Rio de Janeiro, quem tem algum plano de saúde, que se não for um plano de saúde, isso é bem caro, mas tem um plano que provavelmente já usou alguma, algum desse hospital, então é aqui no Rio de Janeiro, eu sou aqui do Rio, então é um bairro de hospital. E com relação a governança, é muito importante você saber quem é quem controla a empresa, e a gente vê aqui que 50,5% é de uma família, essa família é bom, e o free float, é que o free float é bom, acima de 20%, o mínimo acima de 25%, que a gente considera um bom de governança, 46,3%, ou seja, o ideal, um perfeito, o ideal que o free float seja maior que 50%, mas nesse caso, acho que mesmo tendo um controlador sendo uma família, isso acaba ficando muito pessoalizado a administração, mas não há nada que comprometa a Rio de Janeiro a ter uma excelente gestão, não é por isso, mas o ideal é que o free float fosse maior que 50%. Com relação a um fato relevante, a gente tem aqui, é importante, a gente já vai ver que Rede Dó, 15 de setembro de 2020, um importante, bastante recente, adquiriu aqui o Hospital Novo Atibaia, que é o geral de alta complexidade, o geral de Bragantina, São Paulo, Banco Paulista, Itatiba, Mariporã, enfim, o hospital Baito, o hospital também, outro fato relevante, outra aquisição importante da Rede Dó, esse hospital, aeroporto, município de Laude Freire, importante município da região metropolitana de Salvador, estado da Bahia, que tem que cinturei, que o EBIT da geração de caixa desse hospital, que atualmente será de 20 milhões de reais, importante a gente ver que a Rede Dó só é desse ano, não estou falando nem quantos, foram outras aquisições também, então a Rede Dó trabalhando bastante para crescer, a gente olha aqui o resultado do segundo trimestre de 2021, depois eu vou atualizando vocês a cada trimestre, a gente vai acompanhar essa empresa, acho que é uma empresa bastante interessante, de endividamento, tem aqui dívida bruta, 22 bilhões, será que é muita coisa, não sei, como você sabe, depende da geração de caixa, só o fato, aprenda a investir em ações, inclusive, outro recado rápido também, eu tenho aqui no YouTube, no curso de investimento em ações, aqui no YouTube mesmo, não estou te entendendo nada, só quero o teu like, a sua inscrição no canal, inclusive eu convido você a se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa a sua dúvida aí, gestões críticas, nos comentários, o que você quer ver aqui no canal, deixe seu comentário, saber se você também está gostando da Rede Dó, a gente olha aqui, dividamento, a gente olha aqui, dívida líquida, deixa eu aumentar aqui esse PDF, fica melhor, dívida líquida, barra ebite nos últimos 12 meses, 1 ponto, 7 vezes, seja em 1 ano, em alguma coisa, em menos de 2 anos, toda geração de caixa, toda ebite, consegue pagar toda a dívida líquida, então é uma dívida bastante controlada, então aqui a gente mostra aqui, a atualização aqui, a doença, não posso falar o nome, mas enfim, o que é que tem, a evolução de diária de pacientes, que eu quase conheço, que a gente passou por uma crise sanitária de 2020, que são três detalhes, vão diminuindo por 54%, o diário de, mais um pouco, média de pacientes, tem aumentado, indicadores operacionais, cirurgias, não tem ali, mas o nível, teve aqui, segundo o trimestre de 2020, houve uma queda, porque se aquelas cirurgias letivas, em relação ao combate à pandemia, fez com que, principalmente, as cirurgias letivas fossem canceladas, a gente vê, volume de pacientes de dia, e taxa de ocupação médica também, vem aumentando, vem diminuindo um pouquinho em 2019, mas agora, depois aqui, da crise, está voltando, está aumentando, está voltando aos patamares normais, ainda ficando um pouco maior, volume também, que você diminuiu, hoje, é também aumentando, e aqui, o principal, a gente dói, está crescendo bastante, a evolução de leite, veja que, de 2000, em primeiro trimestre de 2020, a segundo trimestre de 2020, e um pouco mais de um ano, foram criados mais de 1.578 leites, ou seja, um aumento aqui, do projeto de médicos de 2021, para o segundo de 2021, um aumento de 21%, isso é muita coisa, para o hospital, aumentar leite não é algo simples, porque para cada leite, você tem, não sou médico, não sou especialista, mas para cada leite, não é só você botar uma cama, existe uma equipe de profissionais, uma quantidade de medicamentos, equipamentos, você tem que custar tudo muito caro, então, só em um ano, e meio, basicamente, aumentar mais de 21% mostra, que a gestão é super proativa, está fazendo um excelente trabalho, receita bruta aumentando, receita bruta de oncologia também, custo de serviço, que é o custo dos serviços prestados, houve um aumento aí, de 37.6%, 6 meses de 2020, contra 6 meses 2021, porque aumenta o volume de pacientes, aumentando o número de leites, expansão da oncologia, conforme o aí, está falando aqui da empresa, então, esse aqui é um custo que acaba sendo repassado para o paciente, para o plano de saúde, está aumentando, o hospital, não, ele tem que repassar essas despesas, por outro lado, as despesas administrativas gerais, diminuiu em 10%, veja, isso aqui é um custo, para o ponto de despesa do próprio hospital, é meio complicado, custo de serviço, é um custo repassado ao cliente, custo das despesas gerais, tudo é repassado, para o paciente, no caso, mas quanto menos despesa, melhor. Geração de caixa, evolução do EBITDA, margem, geração de caixa, aumentando, fluxo de caixa de caixa, o estado também aumentando, o que é muito bom. Outro ponto interessante, que para a gente analisar, é o gráfico da ação, a gente coloca aqui, no Estados Invest, nosso famoso, no Estados Invest, a gente vê que começou lá, a primeira cotação, que consta, dia 10 de 12 de 2020, porque não completou nenhum ano ainda, começou lá, foi negociado a R$ 62,27, subiu, olha a volatilidade da ação, chegou lá, R$ 74,74, 25 de fevereiro de 2021, e cerca de um mês depois ele tinha desabado aí, para R$ 59,88, desde que queda monstruosa, ele não veio, depois subiu de novo, voltou lá, para R$ 75, desabou de novo, voltou lá, chegou a R$ 76,24, e agora está sendo o momento da gravação desse vídeo, sendo negociado a R$ 105,69, gráfico de preço, ele já fica desatualizado, depois já que a gente grava, mas a intenção não é essa, a intenção é mostrar como é difícil investir, e é pior, você não tem, é um dia de nada, nesse caso aqui, quem investiu lá no primeiro dia, está no lucro, está recebendo, está, se bem que for lá, a gente viu que a pessoa, viu que chegou lá R$ 76,00, eu fico imaginando que ele não vendeu, mas no caso, é que tenha sempre, não entre em IPO com mentalidade de curto prazo, se você colocou lá, se você viu que a gestão é boa, você continua nela, e vê, se você quer, está vendo toda essa volatilidade, você tem que ver, você vai decidir, não basta naquilo que eu falei, se você deve comprar, se você deve vender, e qual é a sua opinião com relação a isso, beleza pessoal, espero ver vocês no próximo vídeo.